E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Spikes, o vídeo de hoje vai ser que mais um vídeo de T5 online no Playstation 4. Dessa vez é um parkour de BMX, tá escrito ali que é hard, então espero que seja bem difícil mesmo, porque eu gosto de parkour hard. Tô aqui jogando com o Diogo, com o Augusto e com o Marvillas, fala aí galera. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Marvillas, o vídeo de galera. Os canais todos são na descrição, galera, passem lá. E vamos aqui, né? Tempoinho que eu não trago o vídeo de BMX, eu gosto muito, acho que é o tipo de civisca, mais curto de jogar é BMX, então vamos tentar. E aí só tem nós quatro jogando, só tem nós quatro jogando porque minha rede tá bugada aqui, eu não tô conseguindo entrar em par e chamar ninguém, então o Diogo chamou o meu amigo Diogo. Oxe, tá aqui pra onde? Nossa, pra onde? É por dentro, eu acho que paradinha azul. Então, ali no meio dos negócios? Eu voei. Aí, passei primeiro. Pô. Meu voo aí. É o Augusto aqui, é. Meu voo aí. Ah, mas eu tô voando tudo errado. Não. Ah, mano, eu tô batendo nas barras, velho. Ô, Augusto, você pulou no final da rampa aqui? Eu não tô conseguindo chegar na praia. Não, não, eu só empinei. Pegou Marvillas. Ah, tu empinou? Empinei, ah. É, tu empinou a rampa empinando então. Empinei. Ah, eu tô na rampa empinando. Aí, tu empinando na hora que chegar na rampa. Aí, agora vai. Agora vai, moleque. Agora vai. Fui. Vamos gravar, hein? Uh. Vamos gravar, hein? Tem que fazer aqui, Diogo, que você tá preso aí. Aí, ah, consegui. Boa, tem que voar. Quando chegar na... Ah, entendi, entendi. Você empina. Já fiz uns negócios esquema disso aqui. Tem que dar um... Pegar uma cidade. Beleza, tô aqui dentro do tubo branco. Ai, 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 ai. Aqui sem pina, ó. Ipiri, piri, 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 piri. Ah, peguei. Uh, boa, moleque. Caraca, tem um ano de estrangeiro. Vocês, meus amigos. Manil, vai dar? Vai dar? Vai dar? De novo? Vai dar? Eu adoro voar. Nossa, que louco. O que tem aí? Eu quero que eu chegue aí. Pera aí. Pô, sabe o maior do que é agora, Diogo? Está lá na frente, já. É que primeiro ele passou. Caraca. Disco. Vamos pular aqui, né? Olha o Augusto aqui. Augusto liberado. Mas tu caiu aqui, Augusto? Não consigo não? Não. Uou. Uou. Aqui é a bike. Tá vendo? Ai, eu odeio o guardi-bike. Poxa, tem que ir lá em cima, mano. É. Caraca, bicho. É. Sobe e quando entrar nela, empina. Ela vai te lançar lá pra cima. Eu sempre subo empinando. morrer. Então, sim. Mas eu vou para a direita. Ai, eu fui. Fui? Caraca, eu fiz uma curva aqui, fi. Nossa, que louco, velho. Que nem... Nossa, tem que cair certinho na parte aqui. Eu fiz uma curva aqui que nem Roberto Carlos conseguiu. Vamos lá. Tem que fazer aqui. Tem uma ponta lá de cima? Você tem que cair nessa paradinha aqui perto dos fios. Eu vi. Tem que empinar e cair certinho. Tem que empinar? Eu fui pulando. Tem que empinar, tem que empinar. Senão tu cai, tu passa. E fly também. Ai, tá ficando shake. Caraca, dá hora corrida, mano. Vamos lá, hein. Se não tiver o clima dessas porras, eu passo no bicho. Ah, mano. Empinando não tá dando não, Diogo. Acho que eu vou ter que pular mesmo. Tem que empinar no finalzinho, mano. No finalzinho? Não pode empinar no inicinho, não? Vamos tentar então de novo, ó. Nossa, tá fazendo tudo de primeira aqui. Olha, empinei no finalzinho. Não vai, não vai. Vou ter que pular mesmo. Acho que ele... Acho que você deu sorte, hein. Acho que ele era pulando. Ai, meu Deus. Eu achei nas linguiças anemável. Tá, eu achei nas linguiças dos outros. Ele é maravilhoso. Ai, pessoal, tudo bem? Só a gente nas linguiças, ele é maravilhoso. Nada disso. Conheço o que eu vou fazer. Mano, não vai, velho. Não vai. Mano, não vai, cara. Não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai. Então é notícia. Ah, velho. Tá voando quando era pela voando. Uh, caraca, eu peguei. Poxa, de um jeito muito tenso aqui. Louco. Eu bati no ferro do coisa ali. Bati com a cabeça na plataforma e peguei. É, tipo, a vez. Tem que pegar as coisas batendo no ferro. Então é notícia. Sério, eu quiquei naquela torre, tá ligado? Aí eu bati no ferrinho lá embaixo dela e peguei. Eu passei certinho. Ferri não na plataforma. Fiquei cagado. Eu virei a câmera pra poder voar, né? Aí eu não vi se eu tinha passado. Aí na hora que eu consertei, ele passou certíssimo. O movimento que eu fiz consertando foi o movimento que ele passou. Meu sim, gordo. Eu tô aqui embrazado. Ah, meu, eu sou muito zarado, cara. Eu consigo morrer em modo acrobático, velho. Olha o Marvilão. Quando ele passa, cabuna, no chão. Vai, Marvilas. Fale alguma coisa, Marvilas. Tá muito acanhado, cara. Ó, cara. É onde que vai? Ó, cara. Aonde? Onde aonde? É pra fazer o que aqui? Reto ou o resto? Ué? É, boa. Ué? Olha o Augusto. Ô, meu Deus do céu. O que se eu passar? É que pra voar você tem que empinar, mano. Eu sei, viu? Não conheço falar que pra andar a bicicleta fica lá. Nossa. Aí, foi. Não, vai. Uh, boa. 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 Mano, que... Caraca. Nossa. Já vai acabar ali, né? Tá acabando já. Ah, pega a página passar no final? Boa. Boa nada. Cheguei em você. Eu tô aqui, ó. Você tá aí, ó. Eu tô aqui, você tá aí. Boa. 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 Ah, mas Diogo, não freia não. Ah, Diogo, você freou. Não, não, não. Não, não, tô nervoso. Nossa, tem que subir agora não. Nossa, sonho. Você freou ali, aí eu emocionei e não passei. Nossa, mas vai ser difícil aqui, hein, velho. Por quê? Vai não, gordo. Irideu. Caraca, tem que subir isso aí? Os ferrinhos? Aham. Tô indo. Olha, Diogo. Ô, Gu. Ah. Boa. Ai, peguei um cheque. Boa. Boa, venceu. Ah, o Gusto meio alcançou, mano. Pelo, eu fiquei aqui, hein. É que o que me agarrava era o voo lá, que ele tava indo. Aham. Ih, eu vou ganhar. Eu também não, viado. Pode ganhar, Diogo. Nossa, eu passei pertinho do bagulho. Não peguei, não ganhei. Tem que voar aí? Não, não. É, porque eu pensei que era pra continuar em cima dos pneuzão, não é? No último pneuzão, você cai dentro dele. Uh, uh. Aham. Pulou primeiro, pulou segundo. Tô concentrado. Aí, você faz no meio dele e eu caí. Ah, você vai me passar, quer gostar? Ô, não, gordo. Esse fininho aqui, ó. Me ferrar nele. Ah, errei no fininho, mano. Puxa vida, cara. Não, mas no primeiro lugar pode terminar, pô. Primeiro pode. Não pode, mas eu tô com quem é um pouco aí, né? Ah, mano. Eu vou ficar preso nesse ferro, maldito, velho. O problema é alinhar a bicicleta aqui, mano. Caraca, peguei. Boa, moleque. Boa, sonho. Aí, Augusto. Tá aí pulando pneu, hein, pneu. Uh! Ah, vai terminar. Não, vem, não. Calma. Ah, ganhei. Ah, é aqui embaixo? Nossa! Foi mal, Augusto. Nossa, mas eu mereci. De boa, de boa. Eu achei que a gente tinha que pular pro outro ali, velho. Terminei. Não, eu falei, pô, que no último... Eu achei que tinha que pular pro último e do último depois eu dar pra frente. Beleza, vai dar pra frente. Ah, vai dar pra frente. Beleza, beleza, beleza. Tá no começo, pô. Tá no começo, mamudinho. Do nada. Ah, sim, tá gravando. O ministro tava fazendo sua edição aí. Olha aí, tá. Ah, não dá, velho. Bom, galera. Então é isso. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu gostei. O vídeo não, né? A corrida foi muito da hora. É, eu tenho mais serviço desse criador. Se quiser mais, então, que eu faço mais que o teste, sim, desse criador. Comenta aí, beleza? O canal de todo mundo tá na descrição. Tamo junto. Um abraço e até mais. Falou!